O coração desse homem, que a gente vai te revelar agora, acelera quando te vê. Inclusive, nós vamos trazer a letra inicial aqui no Claro Evidência Online. Vamos juntos descobrir? Porque esse coração aqui acelera quando te vê. Meu amigo e minha amiga, no Claro Evidência Online, você tem a sua resposta. Disfarçou por muito tempo, tá? Mas disfarçou por muito tempo. E eu vejo que esse homem esteve ao seu lado em algum momento de dificuldade que você passou. Não tinha relação com esse homem a dificuldade que você passou. Mas ele esteve ali ao seu lado, tá? É uma chave pra você reconhecer. Tem honestidade, tem proteção, tem carinho e tem muito respeito também. Sentimento há e há muito, tá? Essa pessoa, no momento de dificuldade, esteve ao seu lado. E não se aproveitou disso. Eu vejo isso muito forte aqui e pede pra reafirmar isso, pra que você compreenda isso, tá? Vamos ver aqui a letra inicial. Agora o coração acelera, sai pela boca, tudo. E foi se desenvolvendo esse sentimento. Foi se construindo. Não é que a pessoa já chegou impactada de paixão. Não. Foi se desenvolvendo, tá? Letra inicial, lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido. Temos um J, T, Y, G, M, K e Q. Aqui estão. Vou te dar uma de corte, você que ficou até o final. Receba um R. Tchau, tchau. Tchau, tchau.